Você precisa saber qual é a hora de parar Pois o que você quer fazer não vai levar a nenhum lugar Tudo que começa você não termina Será que não aprende, tem a disciplina? É, infelizmente é a vida Fique acomodado, melhor que você desista Sabe, você sonha demais E nunca vai dar certo isso que você faz Sim, porque você não é capaz E por mais que a gente fale, você tenta mais Eu tô falando pro seu bem Não quero te julgar, mas nunca vai ser alguém Isso é tudo que eu vi Porque pra eles eu morri Mas não dei ouvidos É, eu acredito Ainda respiro Eu, eu, me sinto vivo Mas não dei ouvidos É, eu acredito Ainda respiro Eu, eu, me sinto vivo Eu não falo, não fiz isso Se eu luto Eu consigo Mas enquanto eu respiro Acredito No que vivo Eu vou deixar escrito Minha história em um livro Porque eu Eu, eu Eu me sinto vivo Eu não falo, não fiz isso Se eu luto Eu consigo Mas enquanto eu respiro Acredito No que vivo Eu vou deixar escrito Minha história em um livro Porque eu Eu, eu Eu me sinto vivo Se eu posso respirar Eu posso sonhar Eu posso sonhar Porque eu não vou me conformar Em ser um fracasso Então eu busco o meu lugar Eu sei Aprendi com o que errei Sempre que caí Também sempre levantei Ok Talvez eu nunca chegarei Mas se eu não conseguir Pelo menos eu tentei Todos sonham E eu sonho também Então tenha respeito Pelo sonho de alguém Busque humildade Para o seu próprio bem Nós somos iguais Ninguém é mais que ninguém Eles queriam que eu parasse Porque eles não conseguiram Mas quando eles tentaram Disseram que é impossível Mas eu não dei ouvidos Eu não dei ouvidos Mas não dei ouvidos É, eu acredito Ainda respiro Eu, eu Me sinto vivo Mas não dei ouvidos É, eu acredito Ainda respiro Eu, eu Me sinto vivo Eu não falo Não desisto Se eu luto Eu consigo Mas enquanto eu respiro Acredito no que vivo Eu vou deixar escrito Minha história em um livro Porque eu Eu, eu Eu me sinto vivo Eu não falo Não desisto Se eu luto Eu consigo Mas enquanto eu respiro Acredito no que vivo Eu vou deixar escrito Minha história em um livro Porque eu Eu, eu Eu me sinto vivo